Um presente criativo, fácil, gostoso de ganhar, principalmente pra gente que é mulher, mas homem também gosta. É o vale-presente, massagem, massagem relaxante, limpeza de pele, é o vale-presente da clínica de Blaser, né, Sueli? Sem dúvida. Quem não gosta, né, Rosana, de ganhar um presente? A gente não precisa se preocupar com nada, né? Nem com o tamanho, nem com o tamanho, nem com cor. Cor, né, se a pessoa vai gostar. Se vai gostar ou não. E pode usar durante o ano inteiro. Porque não tem validade pra um ano o presente. Que ótimo. E pode ser, olha, uma massagem relaxante. Ai, que delícia, né? Limpeza de pele. Limpeza de pele. O que mais pode ser? Até uma sessão de criolipólise. Ai, é criolipólise, né? E tá em promoção, viu, Rosana? Ah, quanto tá a criolipólise? É a Crio Isolada, sem o método, 225. 225. E é assim, você já viu o resultado na primeira sessão, né? A Crio, ela precisa de uma semana, de uma semana a 15 dias pra você começar a ver o resultado. Ela dura 60 dias pra ter o resultado final. Ai, pensou? Você já apresenteia com umas 5, 6 sessões. Legal, né? Se a pessoa tiver afim de perder medidas, já pode começar o ano aí naquele vestidinho. Com certeza. Que tá afim de usar. Limpeza de pele também é uma boa opção. Limpeza de pele todo mundo faz, né? Precisa, porque nosso ar é poluído, tem a poluição mesmo do dia a dia, né? De casa, da maquiagem que você usa, a pele vai ficando congestionada. Então, tem que fazer limpeza de pele. Você pode presentear também com uma hidratação facial? Hidratação facial, massagem, limpeza de pele, os tratamentos estéticos feitos com os equipamentos de última tecnologia, que é a creolipólise, Power Shape, Celutec, enfim. É uma gama de tratamentos aí, estão todos com promoção e todos podem ser presenteados. Então, olha, pra você que quer um presente diferente, um presente criativo, que o amor da sua vida com certeza vai amar, sua sogra vai super se apaixonar ainda mais por você com um presente assim. E ó, vale a pena, porque tem a partir de... 60 reais. De 60 reais. Ou por que não até uma tia, alguém que você... Aquela pessoa que você quer te surpreender, que você já comprou de tudo, já presenteou com roupa, com sapato, com perfume, não falta mais nada, né? E vem pra de pleasure, tem um carinho aqui especial. Tem um carinho especial, ela vai receber. Olha que delícia esse vale-presente. Pensou? Olha que gostoso. Vem pra Deep Laser, fica aqui na Tiradentes, no centro de Piracicaba. Anota o endereço pra você passar, retirar o vale-presente. É Tiradentes, número... 592, o telefone é o 3927-7772. Entre as ruas voluntários e 13 de maio. Ou até aquela super funcionária que você já também já presenteou, Gostaria de um presente diferente? Olha que boa pedida, né? Ótima! É um vale-presente da Clínica Deep Laser. 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 É um vale-presente da Clínica Deep Laser.